No último vídeo de Resident Evil Zero Vai nos revelar uma passagem secreta Pega e cai lá no outro lado Mais uma cela Dá uma olhadinha ao redor Vai se assustar com alguma coisa Passada de tortura O Wesker vai lá pra reconciliar Pegar a equipe Alpha Pra investigar o desaparecimento da equipe Bravo Quase Agora em Resident Evil Zero Não dei um corte de desenho no vídeo Foi só de memória Me achei agora Beleza Essa aqui que temos aqui Uma mesa aqui Aqui ó Nossa cara Que muita Usar essa aqui ó Da Rebecca É importante pegar esse item É importante pegar esse item aqui Ali tem uma garrafa ali Acredito que não Não dá pra pegar um item aqui É Vamos sair daqui Tem mais uma porta no final do corredor Tem mais uma porta no final do corredor Tem mais gente Tem mais zumbi não gente Aí ó Não dá Mais nada aqui ó Tipo um dormitório aqui né Tipo não É Não sei nem um item aqui Ah tem uma nota aqui Ah tem uma nota aqui em cima da mesa Tá Diário de treinamento Não sei o que Pedir ajuda pra mãe Help Mal Mal Acho que não tem mais nada né Só um papel ali Beleza Beleza e agora Não sei o que tem que fazer agora Não me lembro Aqui não tem mais nada pra fazer nessa parte aqui Vamos voltar lá pra cima então Porral lá Sala principal Ah uma zervinha aqui ó Não posso pegar mais nada Depois eu volto Não acho melhor né Vale a pena pegar só duas zervinhas ali Não posso pegar mais nada é mais resistente só estou por ver o Resident Evil 2 em make só em janeiro só no final de janeiro meu deus o que temos aqui nada aqui ó dá pra ir por aqui aqui se eu me engano tem que pegar uma bateria aqui se eu me engano tem que botar a bateria aqui no canto daí desce um elevador aqui daí tem um caixote daí põe o caixote e sobe lá em cima vou pegar o item que está piscando em cima dessa coluna aqui eu acho que esse é o próximo passo né vamos ver se eu consigo acrescentar a munição nessa arma aqui não, quero pegar a arma tá, que munição que ela tem a verde é, não vai dar vermelha e amarela beleza, o que eu tenho aqui uma chave azul deixa eu ver o mapa aqui primeiro aqui é o segundo andar né eu já, é só falta aquela porta ali vermelha no canto direito ó que é em direção aqui é, daí tem que usar eu tenho tem que pegar três 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 placa, acho que é o nome disso aqui tá aqui ó uma tabuleta, sei lá o nome disso aqui uma eu já achei que tá em cima daquele pilar lá pro lado de fora né que tem que pegar a bateria e o outro tá aqui pra dentro entra aqui na porta direita aqui ó e tem uns bichinho fazendo barulho lá em cima aí, aí, aí nessa porta aqui ó tá, tá com o bilhão, a chave e aí, aí, a dicas e onde se eu posso deixar aqui beleza, nada nem sei o que eu tô fazendo aqui deixar essa tapoleta aqui tá como ali naquela sala ali atrás daquela porta azul e tem aqueles bichinho que tem casas com as minhas a arma mais eficaz para matar ele é aquela garrafa molotov tá ligado eu vou ter umas ali embaixo eu vou pegar elas e aqui ó e quantos assim 6 o meu irmão Se não me engano tem 3 ou 4 bichos de Quesa Líder, tem bastante. Se não me engano é bom entrar com carinha. Um personagem somente é com os dois, dá pra pôr, porque ele é mais resistente né. Ó porque que pode modificar um por um né. Vamo lá, esse barulhinho dessa porra. Um dia, eu não entendi nada de vida. É aqui ó. Foram 3 e eu fiquei amarelo. Nem precisava matar aí né, pra garantir. O que que temos aqui? Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Tá. Liberar o caminho primeiro comigo e depois eu chamo a Riberta. Meu Deus, nossa velho. Tá de brincadeira comigo velho. Meu Deus, tô vermelho. Cara, como um peneiro aqui, ah tá louco cara. Nossa senhora, 10 mil anos pra mirar e 10 mil anos pra tocar. Ó dentro. Nossa que isso cara. Esse bicho é xarope velho. Agora fiquei com raiva. Pegar a lança granada lá e botar pra foder tudo. Dois ataques aqueles bichos deixam em vermelho né. Eu sei que eles são fracos contra fogo, então vou pegar explosivo aqui, sem diário. Esqueci de pegar a virma aí, foda-se. Quer ver que vai dar um golpe na Rebeca e vai deixar em amarelo já. Se não bide dois golpes ele ficou em vermelho. Ah, ataca agora foda-se. Ataca agora foda-se. Ah, ataca agora foda-se. Ah, eu nunca me acostumo com essa câmera né cara. Aqui eu tenho que chamar um vídeo porque eu tenho que fazer um esquema. Preciso dos dois. Dois personagens. Pra pegar a bateria. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Chega em uma espécie de bar aqui né. Um piano. Ah, piano sempre tem que ter um lugar né cara. Opa. Sabe tocar mesmo. Acho que não. Ah, não quiser fazer o mesmo esquema que a gente viu né. Se tu tentar com o Cris tocar o Cardio né. Eles não vão conseguir daí. Tem que vir com a Rebeca tocar né. Mas aqui não precisou. Ok. Fica aí. Ó a bateria aqui ó. Ó a bateria aqui. Ó a bateria aqui. Tá. Agora eu tenho que trocar pra Rebeca. Rebeca toca o pianinho aí. Ó a bateria aqui ó. Que tal? Fica aí ó. Fica aí ó a bateria. Fica aí ó... Não acredito que eu fizesse, é o Rebeca vim pegar a bateria e o Billy tocar o piano. Que burro, mais uma nubada aí. Mas vai fazer o que né? Acontece, acontece. Que mecanismo hein? Não posso carregar itens. Não posso carregar a bateria? Tá, passa a munição para a Ribeca. Tá, ok. Pegar os itens aqui, munição para Magnum. O que é mais importante do que? Aquela garrafinha lá né? Cheio dos bichinhos. E aqui? E aqui? Aqui vai ter mais do que os bichos. Mas não, que... Que isso Billy? Graça a munição de doce. Não, para cá. Graça a munição de doce para aquele negocinho para esse bichinho ali. Mas Deus. Que isso Billy. Tá, aqui vai ter que ser na pistola né? Olha ó. Aí fora. Não tem mais ninguém? Não. Billy, munição de doce aqui na estande. Aqui ó. Nossa, o bagulho é pesado hein. Só tem esses dois itens aqui. Então... Bora lá. Agora vai aparecer aquele bichinho. De novo. Bichinho chato. Não? Aí na volta. Na volta. Acho que nem vou matar ele. Vou passar direto. Não vou precisar mais voltar nessa área aqui então. Tá, eu tenho aqui. Só tem um espaço aqui. Tenho... Três itens para pegar. E um espaço só. Não tem mais nada né? Ali dentro só. Tinha quatro itens aí. Dois itens aqui embaixo ó. Uma mesa de operações aqui pra esse ó. Bisturi. Bisturi. Cânio ali ó. Tá. Vamos sair daqui. Agora vai pra esses bichinhos. Sai fora. Sai fora. Nossa velho. Ô. É chato né. Quase que eu morro. Quase que eu morro. Quase que eu morro. Gassei três mansões ainda de varje. Pai. Pai. Essa parte em hard é um... pesadelo, é um pesadelo tô sem munição ali pistola do Billy vamos sair daqui tá, deixar se tem aqui embaixo como tem muito item como tem muito item lá embaixo vou usar os dois personagens pra recolher o máximo de itens que eu puder porque senão a gente vai sair da mansão logo logo daí a gente precisava voltar voltando pra recuperar os itens agora pegar a última última tabuleta, sei lá, um negócio lá aí, ó tá, é perto ok, e agora, e agora tem que pular aqui? sai daí, Billy empurrar se não tira o Billy vai ficar na frente, Dan olha só olha só, ó como é que é vai ficar na frente, cara fica na frente, velho vendo que a moça tá empurrando fica na frente, né ooooh Ah, nem pegou no cantinho ali. Aí, ó. Filha, gente. Peguei as três. Agora vamos vazar, né? Dessa mansão aí. Vamos pra uma outra parte do mapa. Tá, vamos ver os itens que eu tenho aqui. Tá. Tem dois sprays. Tá, pegar os sprays ali. Cadê agora aquele... O gancho lá. Eu deixei... Deixei lá embaixo. Deixa eu ver no mapa aqui. Botão errado. Mapa. É, nesse mapa aqui não tem nada. Ali, aqui dá um... Cartão. Aham. Cartão não. O hook shoot. Beleza, vou lá pegar. Tem que pegar que a gente vai usar... Mais duas aí, se não me engano. Aquela arma lá. Aquele gancho. Ah, não. que eu vim até aqui, ah não cara, eu não fiz isso, eu não fiz isso vim até aqui né, ah vai ficar ali spray, vai ficar ali aí tá, tô sem espaço com o inventário do Billy, aqui não tem mais nada, até tem né, mas não interessa é, é isso aí, pera aí que o Billy tem uma missão, não, ok nossa velho, que isso cara por isso que tinha que ter um botão ali né, para entrar na porta, você que quer entrar pela porta sim ou não os cara não botam nada né vai ficar perto de enganada, detalhezinho que aí que faz diferença né, tá aqui eu tô com, aham, beleza, deixar aqui a 12, pegar o lança ganhada, nossa senhora eu não peguei o Magnum eu não peguei a Magnum eu não peguei a Magnum eu peguei não tô lembrado vai ficar só o seguinte ó, só ficar aqui a Bebeca não vai tirar a Bebeca não vai tirar aí ó aí ó aí ó espere aqui os outros aí um tiro, pega os dois aí aí Só tinha três né, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar ali, deixar aqui as três tabuletas ali, munição, e vou voltar e vou tentar pegar a maioria dos itens, senão essa sala que eu tô aqui vai girar e não tem como voltar sem girar ela de novo né, vai demorar demais, aí ó, abastei essa bilhetinha, aqui, 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 pegando a doze, munição pra Magnum, eu acho que eu vou pegar a Magnum ainda, é, vou pegar a Magnum ainda. Eu acho que não posso carregar ele, tá, pegar, ácida ou explosiva? Ácida. Munição pra doze, tá, deixa eu ver aqui, no mapa, onde tem os itens, tá, aqui eu vou precisar, tá, só quatro itens aqui, aqui só tem uma garrafa, tá, é, não tem muita coisa. Só sai a granada ali, eu vou ter que voltar a pegar. Vai fazer falta pra ele. Vou deixar ela, seis balas, seis balas. Tem mais um boss, logo vai ter um boss, ó, um morcego gigante. É bem chatinho de matar ele. É, vou precisar sim. Eu vou deixar ela. Sim. Não sei porque eu deixei ele, perdi esse aqui o botão. Um papel grande. E aí. Deixar aqui um item. Não, agora eu vou voltar lá pegar, daí eu dou um cortezinho no vídeo, pra ficar mais dinâmico. Ah, e agora vamos sair desse lugar aí, então. Tchau. Tchau. Obediência. Obediência. Essa aqui é a disciplina. E a união, unit, unit, é. Show de bola. Tipo, telescópico, né? Escópio. Só desce. Achei que ia girar. Achei que ia girar, mas não, só desce. Ainda bem que os itens vão cair, né? O movimento. Vamos! Ok. Dá descida ali. Show de bola. Depois eu volto e pego o gancho ali. Tchau. 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 Tchau.